Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu vim dar algumas sugestões de uso para a Sol, que é a nossa inteligência artificial. Inclusive, vou fazer vídeos depois ensinando você a construir uma Sol também, tá? Mas isso vai chamar de outra coisa, porque a Sol é Sol para iGreen. Então, vamos lá. Você vai digitar no navegador aí sol.iGreenEnergy.com.br e você vai tocar no botão clique aqui e vamos conversar. Porque parece uma coisa intuitiva, né? Mas eu vejo que muitos não estão usando a Sol como potencial que ela tem de uso. A Sol não é só um negócio de pergunta e resposta de características, tá? Ela é muito mais evoluída que isso. Então, vamos voltar para cá, vamos conversar. Eu sou a Sol, mande sua pergunta abaixo e eu terei o maior prazer em responder. Agora eu vou desabafar com a Sol. Eu vou falar assim, Sol, eu moro no Paraná. Aqui o desconto para o cliente final é de apenas 5%. Em outros estados, chegar a 15%. Como eu posso argumentar para fazer o benefício Conexão Green parecer irresistível para um cliente que vai ter apenas 5% de desconto? Olha aqui. Olha lá. Mesmo com o desconto inicial de 5%, ainda há argumentos muito fortes que você pode usar para mostrar o valor do benefício Conexão Green aos seus clientes. Aqui estão alguns pontos. Economia sustentável, mesmo o desconto de 5%, representa uma economia significativa ao longo do tempo. É dinheiro que fica no bolso do cliente e pode ser investido em outras necessidades. Isenção de bandeiras tarifárias no Paraná tem. Os clientes são isentos de bandeira que podem representar uma economia adicional importante, especialmente em momentos em que bandeiras estão mais caras. Contribuição ambiental. Além da economia na conta de luz, o cliente estará contribuindo para um mundo mais sustentável, utilizando energia limpa e renovável, o que é um benefício estimável para o planeta. Não há necessidade de instalar placas solares ou fazer qualquer investimento inicial. O processo é simples e a mudança é quase imperceptível para o cliente, mas com impacto positivo na conta de luz. Além do desconto, os clientes recebem cashback e têm acesso ao iGreen Club, que oferece benefícios exclusivos e adiciona valor à oferta. Lembre-se que o valor não apenas está no percentual de desconto, mas no pacote completo de benefícios que a iGreen oferece. Cada percentual economizado é um passo adiante na sustentabilidade e na economia inteligente. Além disso, é importante destacar que estamos ajudando na transição energética do Brasil e contribuindo para a despoluição global. Isso pode ser um grande motivador para clientes que valorizam a sustentabilidade e o impacto ambiental positivo. Mas só a maioria das pessoas não se atenta à causa ambiental. Estão nem aí para o meio ambiente. Me dê argumentos para fazer uma pessoa que não se importa com o meio ambiente passar a achar isso importante. Entendo sua preocupação. Mesmo que a causa ambiental não seja o foco principal de alguns clientes, ainda existem argumentos fortes baseados em benefícios pessoais e financeiros que podem ser muito atraentes. Economia na conta de luz. Fala do desconto. Estabilidade financeira. Com a Conexão Green o cliente pode se proteger contra oscilações e aumentos futuros nas tarifas que oferecem uma previsibilidade maior nos gastos. Cashback e benefícios exclusivos. O programa de cashback e acesso ao clube são incentivos adicionais que agregam valor à vida do cliente, independente do seu interesse pela sustentabilidade, facilidade e conforto. O serviço Conexão Green é descomplicado e não exige mudança estrutural. Mas eu ainda quero argumentos para usar com pessoas que não se preocupam com o meio ambiente. Pois, como profissional da sustentabilidade, eu preciso converter pessoas à nossa causa. Me dê bons argumentos para converter esses clientes em pessoas que valorizam a descarbonização. Gente, com uma tarde com a sol, você sai profissional. Compreendo a importância de engajar todos na causa da sustentabilidade, mesmo aqueles que inicialmente podem não se preocupar tanto com o meio ambiente. Aqui estão alguns argumentos que você pode usar para ajudar a converter esses clientes. Explique que, ao optarem por energia limpa, estão contribuindo para um legado positivo para as próximas gerações, mostrando responsabilidade social e liderança em suas comunidades. Energia limpa significa menos poluição do ar, o que pode levar a menos problemas de saúde, como asma e doenças cardíacas. Isso é um benefício para toda a comunidade, incluindo familiares e amigos. Enfatize que investir em energias renováveis pode resultar em economias significativas a longo prazo, à medida que os custos de energia tradicionais tendem a aumentar devido à escassez de recursos fósseis. Mostre que a tendência global está se movendo em direção à sustentabilidade e que empresas e indivíduos que se adiantarem nessa mudança estarão em uma posição mais vantajosa no futuro. Aponte que propriedades e negócios que adotam práticas sustentáveis muitas vezes se qualificam para incentivos fiscais e tendem a ter um valor de revenda mais alto. Para empresas, usar energia renovável pode melhorar a imagem e reputação da marca, atraindo clientes e parceiros que valorizam a sustentabilidade. Reforce que a adoção de energia limpa está alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, contribuindo para um mundo mais justo e equitativo. Vocês ainda podem perguntar para a Sol outras coisas, pedir chamada de ação, pedir texto para usar no LinkedIn, texto para usar, fazer suas artes. Ah, me dê cinco vantagens da Conexão Green. Você pode usar a Sol para criar publicações no seu Instagram. Quer ver? Sol, me dê uma ideia de vídeo para o YouTube que eu possa gravar para atrair potenciais clientes para a Conexão Green em Minas Gerais. Um vídeo de dois a três minutos comigo falando. Me dê o script. Olha isso, gente. Como reduzir sua conta de luz com energia solar em Minas Gerais, sem instalar placas. Tudo ali, gente. Olá, pessoal. Hoje eu vou contar como vocês podem economizar na conta de luz e ajudar o planeta. E melhor, sem instalar uma única placa em casa. Toda chamada aí, gente. Com a minutagem. Se você pegar uma plataforma que faz narração, inteligência artificial, você tem um vídeo pronto. Pronto. Apenas usando a Sol. Querem saber mais e começar a economizar? Entrem em contato comigo ou deixem um comentário abaixo. Vou ajudar vocês em cada passo desse processo incrível. Não percam essa chance de fazer. Aí chegou no final da Sol aqui. Deixa eu mandar um continue para ela. Continue. A diferença na vida de vocês e do nosso planeta. Conto com vocês para espalhar essa energia positiva. Aqui ficou uma dica, né? Às vezes pode ser que pare por conta do limite de caracteres. Aí pede para continuar que ele termina. Pronto. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais dicas de economia e sustentabilidade. Até mais. Sensacional, gente. Até dicas aqui. Lembra de manter uma linguagem clara e direta. Transmitir entusiasmo sobre o assunto. O objetivo é criar um vídeo informativo e inspirador que incentive as pessoas a conhecerem mais sobre a conexão. E se engajar com a sustentabilidade por meio da iGreen Energy. Boa sorte com a sua gravação. Gente, maravilhoso. Então, a Sol, ela é muito mais do que um FAC. A Sol é o teu recurso para você profissionalizar. Você vai usar ela para estudar, vai usar ela para tirar. Pode desabafar com a Sol isso que eu fiz aqui sobre Paraná, o desconto pequeno. Eu tive licenciado que me falou isso. E os argumentos que eu dei para o licenciado foram exatamente os mesmos argumentos que eu dei aqui. Você tem que ser profissional da sustentabilidade. Porque aí você vai fazer com que um cliente se engaje com você pela causa e não pelo desconto. Aí o desconto, o percentual de desconto vira plano B. O importante é você realmente agregar valor, trazendo para o cliente o orgulho de estar pertencendo a uma operação sustentável. Muda o jogo por completo. Muda o jogo por completo. É isso aí. Mande para nós aqui nos comentários a sua experiência com a Sol. Mande perguntas também. Diga o que você está achando. Forte abraço para você aqui, Jimmy Fener. Tchau, tchau.